De volta com o TVC agora, desta quinta-feira, eu agora estreio no Papo Reto e a gente vai falar com o pré-candidato a deputado estadual, o Lúcio Lagman. Principalmente porque a região leste de Mato Grosso do Sul é um ponto forte do Estado e quando o assunto é polo industrial, Três Lagoas concentra essa malha viária e claro, carrega também muitas deficiências que precisamos de investimento. E na lista, meu amigo, BR-262, a principal rota de transporte e também a Mário Oeste, o Porto Seco. E para falar dessas e outras questões, eu estou recebendo aqui no TVC o assessor de logística, o Lúcio Lagman, que atuou na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Agronegócio. Bom dia, Lúcio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. É um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui no Papo Reto, fazer um pouquinho dessa explanação dessa importante região. Três Lagoas é um grande município, é um polo do Mato Grosso do Sul, mas tem algumas demandas específicas aqui que acabam interferindo no Estado todo e a gente precisa dar uma atenção toda especial aí para a região de Três Lagoas. Lúcio, a gente já começa já num ponto crítico, principalmente para as pessoas que precisam sair de Três Lagoas, Campo Grande, Campo Grande vira Três Lagoas. BR-262, o que podemos esperar ainda em 2022 sobre essa concessão e investimentos para essa rodovia? Bom, nós tivemos aí a BR-262, nós temos aqui previsto para Três Lagoas o macroanel, que já é uma obra de infraestrutura por parte do governo federal. Nós estamos pleiteando, através do estudo de diagnóstico logístico, para que se faça a duplicação dessa rodovia no trecho Campo Grande e Três Lagoas, o investimento previsto na ordem de 350 milhões de reais. É uma obra que depende do governo federal. E principalmente porque houve um aumento, um incremento muito grande de caminhões nos últimos anos devido à questão do minério de ferro que escoa por caminhões e passa ao longo de toda a BR-262, passando aqui por Três Lagoas, somando aos caminhões e aos veículos pesados aqui que fazem todo o transporte de eucalipto para as grandes fábricas que existem aqui na região. Então, a BR-262 nos últimos anos vem sofrendo uma pressão muito grande, o volume de caminhões dia passa de 5 mil caminhões por dia, então mais os veículos leves e veículos de passeio. Então, é uma obra que é uma necessidade estrutural para o Estado de forma geral, porque quem precisa investir precisa saber se tem infraestrutura suficiente para poder escoar toda a produção. E hoje, toda a produção de celulose feita aqui em Três Lagoas, 51% vai para exportação. Então, segue de caminhões até os portos de Santos e Paranaguá. Então, nós precisamos que a BR-262, que corta o Mato Grosso do Sul com quase mil quilômetros aí, precisa urgentemente de reparos e logicamente que nos trechos mais complexos tem que haver a duplicação, sem sombra de dúvidas. Agora, Lúcio, quando você fala de escoar a produção, na hora já me vem à cabeça já a malha oeste. Um tiro no pé que o Brasil deu aí de parar com o trem, porque o trem realmente puxa e a gente vê o Mato Grosso do Sul aí com essa malha oeste totalmente paralisada. A malha oeste foi um problema antigo. A concessionária teve um desacerto econômico com o governo federal. Tem uma multa contratual da antiga concessionária junto ao governo federal. E a concessionária devolveu a malha oeste para o governo. O governo entrou agora com uma nova lei de autorização, permitindo para que novas empresas interessadas possam fazer investimento através de uma autorização. Nós fizemos todo um estudo da malha oeste que será entregue agora no mês de setembro. Haverá audiências públicas onde serão consultados os principais municípios por onde a malha oeste percorre, saindo de Corumbá, passando por Três Lagoas. É importante destacar isso. São quase 1.100 quilômetros de ferrovia e é descabido um estado em pleno desenvolvimento. A gente não tem uma ferrovia dessa magnitude em funcionamento. Então, eu acho que a malha oeste tem que ter essa retomada urgente e nós vamos trabalhar fortemente para que isso aconteça. O governo federal tem feito uma legislação que facilita e atrai novos investidores, porque a malha oeste estava, até então, vamos dizer, abandonada, precisa fazer uma modernização e precisa ter investimento pesado. A gente prevê para fazer essa renovação da estrutura que existe um investimento na ordem de 4 bilhões de reais para poder botar ela em pleno uso novamente. E você tem toda a linha de produção de celulose, de minério de ferro, de soja, milho, enfim, as commodities que o Mato Grosso produz podem ser escoadas pela malha oeste, com certeza. Lúcio, você é assessor de logística, então a gente já nota até pela sua fala quando você fala realmente aí de BR, de linha férrea. E a gente tem ouvido e assistido, acompanhado sobre a rota bioceânica. Mas a gente se pergunta aqui em Três Lagoas, o que essa rota traz para nós aqui da Costa Leste? Veja bem, Três Lagoas é um importante polo de produção, industrialização. O grande diferencial da rota bioceânica é o encurtamento da distância para os grandes mercados asiáticos. Veja bem, acabei de falar, 51% de toda a celulose produzida na grande região do Mato Grosso do Sul vai para exportação no continente asiático. Se a gente se apropria do escoamento através da rota bioceânica, nós vamos estar encurtando essa distância em praticamente 15 dias em 8 mil quilômetros de navegação e isso reduz em média mil dólares por container. É muito dinheiro que pode ficar e pode ser reinvestido na região. Então a rota bioceânica vai trazer benefícios sim para toda essa região, não só na questão da exportação dos produtos de matéria-prima, mas principalmente para a importação de insumos importantes para as indústrias todas aqui do nosso estado. Então é um corredor de duas mãos, importação e exportação. E eu não tenho dúvidas que Três Lagos será, e toda a região da Costa Leste, será beneficiada. Bom, a gente fala muito aí de economia, fala dessa escoação de produção, mas eu queria saber do senhor, essa questão aí da rodovia, do trem, isso também pode agregar no setor de turismo? Porque Três Lagos precisa potencializar e aproveitar essa abundância de água que nós temos aqui. Pode sim e muito. Nós temos aqui na região, o Mato Grosso do Sul é rico, o Rio Paraná passa aí fazendo a divisa do nosso estado com outros estados. É fantástico e nós temos que nos apropriar disso. Com certeza, vindo novos investimentos e os que já tem aqui são significativos, eu acredito que com certeza atrai novos investimentos no setor de turismo. Agora, nós temos que desenvolver isso e o governo do estado tem feito um trabalho muito forte na questão do turismo e as regiões, aqui os municípios, também tem que fazer a sua parte e divulgar. E nós, futuros parlamentares, temos que ajudar os municípios e a toda a região e conscientizar o povo sul-matogrossense. Fazer visita e turismo aqui no Mato Grosso do Sul vale a pena. É uma beleza fantástica o Rio Paraná, com certeza, e Três Lagoas tem uns restaurantes maravilhosos aí na beira do Rio, é muito bonito. Bom, para encerrar a nossa entrevista aqui, o senhor deixou a ser magro para disputar as eleições para pré-candidato a deputado estadual. Isso, eu tive uma participação no governo do estado, junto com o nosso secretário Jaime Verrucchi, trabalhei lá com ele durante três anos e meio, com o nosso governador Reinaldo Azambuja. A pedido deles, eu me afastei do governo, saí no início de junho, para me trilhar essa caminhada. Nesse momento, eu estou como pré-candidato a deputado estadual pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, estamos fazendo essa caminhada em prol do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Eu acredito que o político, o novo político, tem que entregar resultado. A população quer saber de resultado. E eu estou vindo aqui, conhecendo toda a região, andando, percorrendo os municípios, ouvindo as demandas da população, porque nós precisamos ouvir, entender, para depois atender. E o meu compromisso é que a gente dê continuidade ao que está sendo feito atualmente pelo governo, e melhorando cada vez mais, porque a população é quem paga toda essa conta. E eu tenho compromisso com as pessoas, e é por isso que eu estou aqui. Tá certo. Eu conversei com o Lúcio Lagman, que é pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigado pela sua vinda e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Israel. Será prazer retornar aqui novamente. Obrigado. Obrigado, Israel.